Nos últimos episódios, estamos vendo que Rafaão já não é um jogador normal. Ele tem colocado o arabião no bolso com suas habilidades, técnicas especiais e chutes à la Super 11. Ele calou a boca de todos os comentaristas como Casagrande, Neto e todos aqueles que se opuseram a aceitar que Rafaão, sim, é o novo Pelé do futebol. Ele foi criado em laboratório com o DNA de Hashirama, o drible de Neymar, a bicicleta de Pelé, o samba no pé de Regina Cazé. Tudo isso combinado para formar o melhor jogador jovem que o mundo já viu. Uma joia a ser lapidada. Continuaremos hoje a acompanhar a carreira de Rafaão no Auilau. Mas olha só o que eu estou te falando, que é por enquanto o Auilau, tá? Porque o Rafaão, ó, Casagrande, ele está isso aqui de, ó, Casagrande, ele já está com o avião apontando, esperando ele para ir para a Europa. Não tem mais, Casagrande! Não dá mais para o Rafaão ficar na Arábia! É, tá atrasando o futebol dele. Na verdade é que ele já está muito bom, né, para estar jogando em um campeonato de tão baixo nível. Mano, sinceramente, olha só o que a gente está fazendo aqui. O nosso time tem 49 pontos, o segundo colocado tem 38. A Arábia pode estar contratando ultimamente muitos jogadores estrelas aí. Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané, Firmino, Neymar. Só que ainda é um campeonato muito ruim. Mas vocês sabem que eu tenho sonho de jogar de repente numa Premier League, tá? A Premier League espera o Rafaão, tá? Imagina eu do lado do Haaland. Eu não sei se é sonhar demais já querer sair daqui e ir para o Manchester City. Eu acredito que a gente tem que ir pisando mais leve. O período de transferências passou, nenhum time quis a gente, infelizmente. Eu acho que nenhum time está tendo cachê para... Nem o Real Madrid tem dinheiro para levar o Rafaão. É o artilheiro aí do Arabião. O Cristiano Ronaldo está em segundo com 13 gols. O Rafaão tem 22. E 13 partidas, Casa Grande. Cara, eu estou muito roubado. A galera está falando para me mudar já para o lendário. Porque eu estou batendo em cachorro morto. Apesar de que eu estou gostando, mano. Estou fazendo gol para caramba. Deixou ser feliz. O Neymar já virou meu figurante. É, Rafaão. Não, para com isso aí, cara. Bem que o Cristiano Ronaldo me avisou que você é um duas caras. Você chega no time já rachando elenco. Eu não te falei, Neymar, que isso aí não é flor que se cheire, não. O Cristiano Ronaldo, cala a boca. Porque você ficou lá no Alnassa. Volta lá para o Alnassa. Mas família, para começar legal o episódio de hoje, deixa o like, tá? Meta de 15 mil likes. Se bater 15 mil likes, já vou soltar em sequência outro modo carreira aí para vocês. Vocês estão curtindo para caramba. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos rumo a 5 milhões aí de inscritos para esse ano. Vem ser uma corujinha. Vem ser um canela de sabiá com o Rafaão. Agora eu virei o Felipe Neto. E a gente já está com o passaporte carimbado para ir para o Everton. A gente já bateu todas as metas, cara. Agora é só assinar. Realmente, se eu quiser, eu posso ir para o Everton a qualquer momento. Mas a gente pode mudar o clube-alvo e ver aqui qual seria a meta para ir para o Manchester City. No Manchester City a gente precisa de mais 5 gols de fora da área. Então a gente poderia focar o episódio de hoje de tentar fazer gol de fora da área para tentar ir para o Manchester City. Ou para o Manchester United. Ou um Arsenal. Chelsea. Nossa, eu poderia jogar no Chelsea, mas eu não fiz gol de cabeça aí. Cara, isso é uma coisa aí que é uma fraqueza do Rafaão. Ele não é um bom cabeceador, casaca dele. E não adianta que ele não é nem o Leandro Damião na no quesito cabeçada. Até o Leandro Damião fazia mais gol de cabeça que ele. Eu vou falar aquele jogador que é sapatada, né? Mas não é completo que nem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é chute, é cabeçado, o Cristiano Ronaldo é tudo. Ele ainda tem um tanquinho maravilhoso, né? Casagrande falou bem falado. E o Liverpool, mano? Precisamos de 5 gols de fora da área. Agora vocês vão ver. Eu não piso mais na área para finalizar. Enquanto isso, a gente vai fazer um investimento no episódio de hoje para aumentar o nosso cachê, né? Para aumentar os nossos ganhos. Invista em artigos esportivos, cara. A Nike me chamou para fazer minha própria chuteira personalizada, tá? Tô com a moral toda, tá? Alô, Neymar? Tô com a moral toda, tá? Tô na Nike. Ah, eu também tenho minha chuteira personalizada da pô, mano. Não me faz inveja. Tá, vamos fechar com a Nike. Então investimos lá. Vai ser feita uma chuteira. Vamos ver se vai dar e arretorna esse investimento, se vai vender a chuteira da Nike personalizada do Rafão. E já vamos colocá-la no pé, né? Ah lá, a Nike quer que eu use essa pretinha? Não, Nike. Manda fazer outra para mim. Isso aí é chuteira clássica. É só o Neto que gosta de chuteira clássica. Ô, vergonha! O jogador de hoje em dia usa aquela chuteirinha colorida no meu tempo do Corinthians. A gente joga chuteira preta. O jogador clássico tem que jogar com a caixa para dentro. É chuteira preta. Chuteira preta. Caixa para dentro. O Neto, ele é louco, né? Se o cara não jogar de chuteira preta, não é jogador raiz. E a Nike está lá. Nike, faz uma branquinha. Para mim, quero uma branca, Nike. Ai, olha a chuteira que a Nike lançou para o Rafão. Isso aqui vai se chamar Nike Butterfly Adcom God Mod, tá? Na propaganda vai estar escrito assim. Ative o God Mod dentro de você. Gostei, tá? Estou chatão já com esses gritos. Bora avançar aqui, porque tem jogo da liga. A gente vai fazer um treinamento rapidinho. Neymar, vai vir treinar hoje? Neymar? Não, vou ligar para o Neymar. O Neymar faz sete dias que não vem treinar. Neymar? Ah, o Jorge Jesus está louco atrás de você aqui. Rafael, ligue para o Neymar, porque faz sete dias que ele não vem treinar. O que está acontecendo com o Neymar? Ô, Rafael, eu estou perdido com os criados no cruzeiro do Neymar ainda, Rafael. Me deixa aqui. O Neymar não voltou do cruzeiro ainda, meu amigo. Neymar, você vai ficar até quando no cruzeiro, Neymar? Olha, eu vim treinar sozinho aqui na solidão, porque o Neymar não vem, né, cara? Ô, Neymar, mano, toma jeito na vida, Neymar. O Jorge Jesus nunca vai com a tua cara. Neymar, eu vou treinar no impacto dragão! O Tício Raphon já está treinando no impacto dragão, Neymar está lá, né? Quer saber de nada o tal do Neymar. Raphon, vai treinando aí que eu vou curtindo daqui. Impacto dragão! E Raphon crescia em habilidade. Ele treinava cada dia mais para se tornar um grande jogador. Suas técnicas eram indefensáveis. Os seus chutes atravessavam o vento e cortavam a uma velocidade impressionante. E Neymar, cada dia mais, ia aproveitando desnoitadas e cruzeiros. Até que chegou o dia que Raphon treinou tanto que superou o Neymar até na batidinha de pênalti. Vai lá, Neymar! O quê? Raphon, você já dominou a minha técnica. Ha, Neymar! Essa aqui é fácil, olha pra cara do goleiro e bota lá. Ha, que lindo! Difícil treinar sem você hoje, Neymar, mas eu vou ter que fazer. Neymar se teleportou do nada. O Neymar viu que o Raphon tava no foco e veio ali. Não quer deixar o Raphon sumir o protagonismo e roubar os pênaltis. Agora quando tiver pênalti no jogo, eu vou botar a bola debaixo do braço, Jorge Jesus. É, se o Neymar não for caro, teremos um novo batedor de pênaltis. O aproveitamento do Raphon está sensacional. Aí eu treinamos pra caramba e tamo com a moral toda. Tá no talo a barrinha de verdinho entre os titulares. E a gente agora vai enfrentar uma partida do Arabião contra o Damaki. Bora, família, sem enrolação. O Neymar tá ali ainda, tá? Neymar, a gente é amigo, tá? Não tem mais amizade, Raphon. O Neymar tá pistolado, mano. O Neymar pistolou. Casa grande, o negócio fechou o tempo. Olha o Neymar vindo aí, que coisa bonita essa cena. Vou mostrar pro Raphon quem é o craque desse time. Mano, tá rachando elenco, velho. Eu ou o Neymar? Quem é o craque do Awilau? Olha só, mano. Eu preciso fazer 90 de nota agora, hein? O Jorge Jesus tá aumentando minhas metas. Ô, Neymar, pode correr em dobro, porque hoje você vai ter que correr pra acompanhar meu ritmo, tá, Neymar? Raphon, sai daqui, cara. Tá, Neymar? Tá, você não aguenta pressão, Neymar? Você não aguenta pressão, Neymar, tá, Neymar? Raphon, sai daqui e vai fazer o jogo. Tô botando também, eu já tô cansado, Neymar, cara. Era a minha inspiração no futebol, mas agora eu já tô de saco cheio. Porque eu superei ele. Eu superei ele. E eu mesmo sou minha inspiração. Agora eu tô com a personalidade do Ibrahimovic. Isso, dá-lhe quem sabe, Neymar. Dá-lhe quem sabe que eu já vou parar lá dentro. O Raphon pegou, rabiscou. A primeira rabiscada. Lá vem. Fá, tu dragão! Defendeu! Eu quero fazer muito gol de longe que eu já vou dar um fora desse time aqui, tá? Eu vou pro Master City, tá, mojo Jesus? Eu vou pro Master City. Raphon, calha a boca e faça os seus resultados. Mano, eu tô ficando louco, velho. Aí o estrelismo tá subindo pra cabeça. Olha a bola vai triangulando, ela vai chegar no pé do Raphon. Ele tem que soltar mais essa bola, Casagredo. Ô, Raphon, vai jogar sozinho? Vai, Neymar, então o cara sai a boca e faz o gol. Aí, Neymar, você não aguenta nem mais correr. Ah, Raphon, você joga na crocodilagem pra mim dar tempo de pegar, né? Ah, Neymar, para de inventar coisa, cara. Bora! Bora que eu tô chegando! Vamos! Ô, Raphon, bola na área pra quem? Ih, que assistência dele! Ha! É o bruxo! É isso, boa! Vambora! Você viu, Neymar, como é que eu jogo pro time? Raphon trabalhou, ó que bola que ele acha. Isso aí deixou a zaga inteira na confusão e botou lá dentro aí, mano. Isso aqui é um jogador completo, joga pro time. Não é que eu sou atacante que eu não vou dar assistência. Tamo aí. Falando em assistência, cara, se a gente quiser, daqui a pouco dá pra ir pros Spurs também, porque eu tava precisando de meta de assistência lá. Mas agora não tem pra ninguém, porque eu vou parar só lá dentro. Impacto do dragão! Impacto do dragão de Raphon não está funcionando no jogo de hoje. Paulinho louco soltou no Raphon. Raphon retomou, brigou pela bola, a briga tá bonita. Neymar vai chegar na cara do gol pra bater! Go! Não valeu! O que é isso? Tamo comemorando aqui, vai duas horas, cara. Bandeira duas horas pra erguer a bandeira aí, pô. Paulinho louco já tinha dado a chuchada pro Neymar. Nossa, o Neymar por uma canela de um Hotwire que ele ficou impedido. Bora, Paulinho louco. Achou o Raphon, Raphon girou, Raphon girou. Ele vai fazer um golaço, o Raphon lambreta. Ah, mano, minha lambreta é muito ruim ainda, cara. Pô, eu não consigo aceitar uma lambretinha só, cadê? Raphon tem que assistir mais os highlights do Ronaldinho no YouTube. Vou falar a verdade, casa grande. Ele tem que assistir o highlight do Ronaldinho no YouTube. Olha a bola, defendeu! E quase tomou empate, porque o Raphon brincou lá na frente. O Raphon brinca lá na frente e na volta eles vêm. E aí vem o Raphon, hein? E aí vem o Raphon, hein? Se deixar, ele só vai parar lá dentro. O Raphon passou primeiro no drible de corpo. O Raphon vai passando, todo mundo vai botar na gaveta! Raphon respirou fundo, porque sabe que tá perdendo muito gol que intimamente não perdia. Vambora, quem sabe o primeiro gol de cabeça do Raphon! Também a Nossa Senhora de Fátima! Baby de Brasil, sabe, olha no Raphon. Ele pula de cabeça, ele ganha, não ganha. E final de primeiro tempo, 1x0, cara. Não fizemos gol, mas demos assistência. Tá bom, só tem uma bolinha ali, uma assistência. É isso, Raphon, vamos jogar com o time aí, pô. Vamos jogar com o time. Eu não falo mais com o Raphon. O Neymar sai do lado dele, o Raphon sai pelo outro. O que que tá acontecendo, Casagrande? Vamos ver agora como é que tá a coisa no vestiário aí, ó. Ó o Neymar. O Neymar entrou na dele. Não pode, Casagrande! Eles têm que ser amigos, eles são do mesmo time. Eu acho que é mais coisa do Neymar, vou falar bem a verdade. O Neymar sabe que a hora dele tá acabando, que ele já vai se aposentar daqui uns anos, e tá com o ciúme do Raphon. Agora eu vou defender o Raphon aqui. Casagrande, com toda a sua experiência futebolística, já viu muita coisa acontecendo. Lá vem o impacto do dragão! A bola quase voltou na cara do telespectador. E Neymar tomou! Atenção! Vai, dá em mim! Eu vou fazer o gol! Eu vou girar! Vambora! Agora é a hora que eu solto o meu impacto do dragão! O Paulinho Louco vai embora, meu amigo. Parece que descobriram que o Paulinho Louco passou a chuchada num torcedor ali. Vai ter que sair pra depor. Vai descer um helicóptero ali, parece que o Paulinho Louco tá sendo levado. Olha a bobeira. Não dá pra bobear na cara dele, não. E tomaram e soltaram no Raphon. Agora que vem, hein? Impacto do dragão! Ah, mano. Eu podia ter chegado perto, que eu tô com a meta de fazer gol de longe. E tô dando muita bobeira, mano. Quem sabe o primeiro do Raphon de cabeça. O Raphon subiu, mas que todo mundo dá trave! Que draga! Se a bola não entra! E lá vai Raphon. E lá vai Raphon. Do jeito que sabe. Raphon, agora. Quem sabe aí, cortou mais um. Raphon vai entrar, vai fazer um golaço do Raphon. Olha o golaço aí! Foi ousada! Bora, Raphon! Gol! De cabeça! Tava precisando desse gol pra mostrar que é completo. E saiu! E que bonito! O Neymar vem abraçar e vamos parar de briga nesse leico aí. Por que todo mundo tá jogando tão bonito, Casagrande? Por que todo mundo tá jogando tão bonito, tão lindo, Casagrande? Pra quem brinca, Casagrande? Não dá pra brinca! Nê, ele tem que jogar sim! É um futebol alegre! Olha que lindo! Parecia eu subindo no Corinthians. No Corinthians fazia muito gostinho. Que coisa bonita ver o Raphon cabeceando, Casagrande. Ele fez isso aqui, Casagrande. E o Raphon retomou. Dá no Neymar, Raphon. Pra mostrar que não tem, não tem, não tem, não tem rivalidade. São todos amigos. Atenção que vem embora. Eles vêm girando. Raphon retomou. Atenção, Raphon. Vambora, Raphon. Quem sabe agora é a hora, Raphon! Desarmado. Raphon, vamos soltar essa bola. Calma, Ney. Calma, Ney. Na próxima eu solto. É isso. Tem que se conversar. Os dois são amigos. E o Raphon arrancou. Se o Malcom ver o Raphon, ele já vai lançar na frente. Bora, Malcom. Já atrasou demais. Malcom. Raphon. Ele corta. Ele vem. Raphon. É agora. Que golaço do Raphon. Quase. Não consegui. Eu achei que era hoje que ele ia fazer o gol a lá, Leonel Messi. Nossa, cara. Era hoje que eu ia invocar o Messi. Não é meu forte cavadinha, galera. Não é meu forte. Ele tá brincando em campo. O Raphon na Liga Árabe tá que nem o Messi nos Estados Unidos. Tá brincando. Essa bola chegou no Raphon. Ele vai achar o Neymar. Olha que troca de passes bonita e interessante. Neymar, volta no Raphon. Tá bonito. Tá bonito. Vai, Neymar. Acho o Raphon. Pode ser o último lance. Raphon chegando agora. Raphon pra fazer mais. Hoje tem gol do Imbal. Imbal. Hoje tem gol do Imbal. Ai, bateu. Ele bateu a cara em dois palanques, Casagrande. Dois gols de Raphon e Neymar, mano. Obrigado, Neymar. Neymar soltou a bola pra nós ali, mano. Temos que agradecer. Vou ter que abraçar o Neymar lá no vestiário. É isso. Cadê o Neymar? Bom, jogou muito, cara. Parabéns. É, eu e... É o time que tá jogando bem. Obrigado. Dez de nota, hein, mano. Tiramos nota dez. Uma assistência, dois gols. Estamos cada dia melhores. É isso, mano. Gostei de ver. Boa. Hoje eu queria compartilhar esse prêmio com o Neymar. Neymar que me ajudou muito, tá? É isso, mano. Vamos embora. Nós é o time. É, estou. Vamos sempre manter esse clima de união. É loucura, loucura, bicho. Luciano Hulk, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, mano. Como é que enfiar o Paulinho Louco e o Luciano Hulk no nosso vestiário ali, mas tudo bem. Eu já não estou mais nem me questionando o que acontece aqui dentro do vestiário do Albilau. A gente ganhou também três pontos de habilidade aqui. Mano, eu vou melhorar aqui finalização e voleio. Eita, pega. Agora o homem ficou cabuloso, tá? Vou melhorar a reação, mano. Reação, não sei muito bem o que significa, mas eu acho que é o reflexo, alguma coisa assim. Não sei se é tão importante para o nosso jogador, mas aí chegamos a 84 de geral. A gente está ficando muito bom. Com apenas 19 anos, eu nem sei mais onde é que vem a idade do nosso jogador, mas eu sei que ele está na mídia aí, ó. Rafa, o marca 2 em vitória do Albilau contra o Damak. E vamos aí para o segundo jogo do dia contra o Alhaed, que tem apenas 15 pontos. Estamos ainda na liderança isolada com 52 pontos. 39 gols de saldo, 53 gols. Desses 53, eu fiz 24 gols pelo Albilau. Eu sou dono de quase metade dos gols do time. Ô, Neymar, inclusive o Neymar está no banco. O que aconteceu com o Neymar, mano? Neymar, Neymar, o que aconteceu? O Neymar não veio para o jogo? Neymar, você está bem, Neymar? Eu já falo, bom, agora todo mundo está fora de você, cara. Só dá você agora. Você fez metade dos gols do time e eu, cara, e eu. Pera, não pedi para o Jorge Jesus para eu não jogar. Ô, Neymar, não faz isso, Neymar, não faz isso, Neymar. Pelo amor de Deus, Neymar, não faz isso. Com a tua carreira, Neymar, você é novo. Pô, se tem 32 para 34, dá para ganhar uma bola de ouro ainda. Será que dá, rapaz? Será que dá? Dá sim, Neymar, você consegue. Deixa eu desligar aqui. Não dá, não dá para ele ganhar bola de ouro. No telefone eu finjo que eu estou importado com o Neymar, mas aqui eu estou importado é com o meu estrelismo no time. Se o Neymar não vai jogar, melhor para mim, tá? É isso, a gente precisa fazer a nossa parte. O Neymar não está aqui, mas hoje eu quero assumir o protagonismo, tá? É isso, entrou ali o leãozinho do corte do jaca no lugar do Neymar. E quem lembra? Alguém lembra que o Neymar existe? Não, tem Rafa no time. Alguém lembra do Neymar? Eu nem sei o que o Neymar deve estar fazendo agora. Gente, o Neymar não está aqui, mas eu vou resolver. O Rafa está se achando demais, mas vamos ver se realmente o Neymar faz falta nesse elenco. Ou se só o Rafa já resolve. E olha o Rafa, já contornou primeiro. Rafa, impacto, dragão! Impacto, dragão! O Rafa soltou o goleiro! Quase que o Paulinho louco já estava ali para chuchar essa bola para dentro do gol. Lá vem Malcom, soltou no Rafa, tensão, Rafa. Olha como é que ele arranca, Rafa, agora vai arrancando. Minha nossa hora de fato, ele vai passando de tudo que é jeito. Ele é muito forte, ele é muito rápido, ele é completo. Rafa, bola na área para quem? Ele é completo, Casagreb. Eu estou gostando, Rafa. Está buscando o jogo, está querendo. Quem sabe uma bola na área para o Rafa. Meu Deus, o Paulinho louco passou por todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Vamos voltar a marcar. Escovou! Meu Deus, o Rafa tentou voltar a marcar o Luciano Huck. Achou o Rafa. Rafa cortando. Rafa de cá, Rafa de lá. Ele costura o primeiro. Ele costura o segundo. Ele sai, ele vai fazer um golaço. O Rafa é o Lambreta. A Lambreta não está funcionando. O Rafa precisa de mais umas aulas assistindo o highlight do Ronaldinho no YouTube. Casagreb, já falei. Rafa, o Naldinho gaúcho, ele mesmo. Bola no Paulinho louco. Meu Deus, eles vão contornando o Rafa, o Paulinho. Orlandinho do corte do jaca. David Brasil, o Rafa para botar lá dentro. Defendeu. Cavalieri! Cavalieri! Essa bola pode vir no Rafa. Quem sabe o segundo gol de cabeça na carreira. Malcom para dentro da área. Passa por todo mundo. Posição legal, Rafa. Flabifigetaço! Que foi isso? Ai, agora não foi, hein? Será que realmente o Neymar não está fazendo falta nesse time aí? Vamos defender só do Rafa perna de bumerangue. Parece que está com a canela torta, Casagreb. O Rafa não calibrou o pé antes de vir para o jogo, né? Nem possível. E Rafa, já cortou o primeiro. Já saiu do segundo. Vamos embora, Rafa. Recebeu. Também está muito fome. Não estou gostando do Rafa. Está individualista. Acho que pode resolver sozinho. Vamos, Rafa. Quero você. Distribuindo mais esse jogo. Ele é bom, cara. Jesus. Olha aí. Está baroteando o jato de Jesus, Casagreb. Ele não pode deixar estrelismo e você subir para a cabeça, né? Rafa, meu... Mano, eu estou desgastado, cara. Estou jogando muito ultimamente. Vocês viram que eu já comecei o jogo e não estava com a barrinha completa. Desgaste da temporada vem, hein? Paulinho, louco, para resolver! Não tem Neymar hoje para resolver o jogo. Está, Casagreb. Está faltando a distribuição. Rafa está vendo que sem Neymar ali a bola não chega no pé dele, Casagreb. Quem sabe um golzinho aí do Rafa de cabeça para dar um alívio no jogo. Bola para a área. Esse jogo que era um jogo que tinha tudo para ser fácil vai se tornando um jogo dramático. O céu já está nublado. São os tons dramáticos, Casagreb. Tem Rubem Neves, Rafa. Ele olha. Ele pede. Soltaram nele. Lá vem o impacto do dragão! Mano, eu não acerto mais um gol de longe, cara. Eu era o rei do impacto do dragão. Eu vou aposentar esse chute, mano. Vou deixar lá para o Somioka. Para mim não é mais para mim, não. Cara, por que minhas habilidades estão se perdendo? Rafa, você perdeu a humildade. O seu impacto do dragão era porque você tinha um coração puro. E olha a bola aí! Continua, minha Shaolin. Continua aí com os teus ensinamentos. Você conseguia chutar porque você não era orgulhoso e não se sentia o melhor do mundo. Agora você só sabe humilhar o Neymar. Só quando você voltar a ter pé no chão, o impacto do dragão irá voltar para o seu pé. Precisa ter um coração puro, Rafa. Nossa, minha Shaolin mandou essa, cara. Realmente, eu preciso voltar a ter um coração puro para ser um jogador que domina as técnicas do impacto do dragão. Olha a bola! Olha aí, enquanto o Rafa for orgulhoso, o time dele vai se dar mal. Porque ele não vai conseguir mais usar o impacto do dragão. Ele até consegue, mas não é o impacto do dragão com todo o seu potencial do coração puro, Casagreta. Tem que ter o coração puro. É que nem o Goku. Minha Shaolin já deu a calma, mas o Rafa vem. Eu vou mostrar que eu tenho o coração puro ainda. Impacto do dragão! Eu não tenho mais. Eu não tenho mais, Minha Shaolin. O que aconteceu comigo, cara? Não acerto mais nada. Está até um clima de velório, nublado. Calma, Rafa. O velório vai dar certo. Não sei, cara. Meu chute especial não está funcionando mais. E Rafa está aí, mano. O cara está com o clima de velório, tá ligado? Eu quase saindo ao ilau. Esse nublado. Ele mais no rei pujou. Estou me sentindo mal, tá ligado? Vem que eu vou levando pela ponta esquerda. Ponta direita, quer dizer. Vai, alguém aparece na área. Rafa de canhota, cruzamento na cabeça. Vamos! O que eu estou aqui? Rafa cortou o primeiro. Rafa saiu do segundo. Rafa vai fazer um golaço. Tentou girar. Não conseguiu. Meu Deus, parece que sem Neymar, Rafa não se cria. Você pode ver que todos os gols do Rafa tem assistência do Neymar, meu amigo. Cara, eu não preciso do Neymar. Impacto do dragão! O impacto do dragão de Rafa já não consegue mais furar a defesa do goleiro. Não consigo mais. Estou me sentindo cansado sem poderes. Rafa perdeu um pouco dos seus poderes e vem eles. Pode ser agora, Rafa tem mais uma chance de tentar o último gás. A última bola. Rafa vai levando. Ai! É resolver sozinho dando isso aí, casacredo. Tem que tocar essa bala. Olha a bola no Rafa. Tensão, pode ser. Pode ser agora. Rafa vai sair na cara do gol. Vai sair na cara do gol, Rafa. Atenção, vai fazer! Gol! Ai, meu Deus! Estou todo estabanado, mas é isso! Eu não preciso do Neymar! Eu sou o melhor! Eu não preciso do Neymar! Meus poderes! Eu não tenho mais! Olha aí, porque como é Shaolin deu o toque? O Rafa agora está desumilde. Fica falando que não precisa do Neymar. Fica se achando o melhor do mundo. Está desumilde, casacredo. Eu não preciso do Neymar! Eu não preciso do Neymar! Canta, torcida, canta! Porque é que a torcida cante que não precisa do Neymar e o Neymar vem aí. Porque não precisa, Rafa? Deixa eu mostrar pra você aqui que sem mim você não é nada. Como não sou nada, Neymar? Você não estava aí e já fiz o gol, pô? Não, Rafa, mas a gente é tipo Goenjo e sou meouca. A gente tem que funcionar junto. Tá bom, Neymar? É, mano, esse tem que ser tipo Goenjo e sou meouca no Super 11. Tem tudo pra dar certo, mas um não pode se achar melhor que o outro. Tem que jogar junto. Rafa e Neymar é agora. A dupla do verão. Rafa e Neymar. E David Brasil também. Neymar. Atenção. Chapou pro Rafa! Na trave e voltou! Gol! Ô, mano, mas olha só. Realmente. Rafa até consegue se virar sem o Neymar, mas com o Neymar é muito melhor. Tá com noventinha de nota aí. Tamo indo bem. Desculpa, Neymar. Eu sei que você é muito importante pro time, tá? Vamos fazer as pazes. É isso, Rafa. Vamos jogar junto. Vamos jogar aquele futebol alegre. E agora Neymar e Rafa fizeram as pazes e ninguém vai parar essa dupla porque eles vêm aí. Rafa e Neymar tocando bola. Atenção. Vou colocar essa bola lá dentro. Rafa agora está com o coração puro. Perdoou o Neymar. Ele pode, quem sabe, fazer no impacto do dragão, mas ele não quer. Ele vai jogar na área pro Neymar! Gol! É isso, Neymar! E é bonita essa dança aí. Luciano, Hulk, Neymar e Rafa. Eu quero tu. Eu quero tu. Já faz a dancinha. É isso, Rafa. Tá todo mundo feliz porque Rafa e Neymar é coisa linda de ver, meu amigo. É que lindo! É coisa linda, garoto! É bonito ver eles jogar. É lindo! Vamos, Neymar! Vamos fazer o gol! Quero ver você jogar, Rafa! Quero ver você jogar! Vamos pra frente! Sota a bola em mim que eu vou matar lá dentro! Rafa, um cortou. Cortou pra trás. Podia ter esperado mais um pouco. Ai! Ele tá sambando, ele tá rebolando, ele tá se mostrando que tá melhor que o Ronaldinho já, Casagreta. Final de jogo! 3 a 0. E olha só. Vou bater palma pra que continue essa união, Casagreta. Olha que bonito quando todo mundo se une. Contava só o Rafa 1 a 0. Entrou o Neymar 3 a 0. É, vou falar a verdade. O Neymar sim faz a diferença, tá? O Neymar até que faz uma diferença, tá? E aí clima harmonioso no vestiário, como a gente sempre gosta. Eu acho que hoje eu nem deveria ter ganhado o prêmio. Esse prêmio era do Neymar. O Neymar me deu uma assistência, fez um gol. É isso mesmo. Vamos começar a dividir as conquistas com o clube. É, todo mundo faz parte. Quando um ganha, todos ganhamos. É isso, ó. Todos ganhamos. É isso, todos ganhamos. Todos ganhamos. Aqui é o Paulo. O Paulinho louco tá ali. Não entendi ainda por que Luciano Huck e o Paulinho louco estão ali. Mas vou encerrar o episódio de hoje sem saber. Porque a gente vai ter um grande clássico contra o vice-líder Awilau no próximo episódio. Obrigado você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, me seguir no Instagram. Se inscrever no canal aqui. Mas me segue no Instagram, apagada. Segue lá que eu tô sempre interagindo com vocês. Sempre pergunto o que vocês querem que eu poste. Free Fire, FIFA. Posso trazer em breve uma saga de Super 11. Vai lá me seguir no Instagram que eu vou tá lá por lá respondendo vocês. Fechou? Tamo junto.